Salve Família Lotto! Teve na área! O vídeo de hoje é do bot dos torques Youngfavor que acabou de chegar o evento com um mês de shopping. Esse bot é diferenciado aí no canal, você vai estar escolhendo a quest que deseja farmar o torque, você vai estar selecionando o primeiro nome da quest, vai estar selecionando que nem eu estou fazendo aí no vídeo e ele vai diretamente para a quest que você escolheu. Valeu, deixa o seu like aí, assista o vídeo até o final, qualquer dúvida entre no nosso grupo do Telegram ou WhatsApp. Valeu, fica com o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!